Olá, pessoal! Eu vim aqui fazer um convite para a próxima Imersão em Nietzsche e Foucault, que vai acontecer de 17 a 21 de agosto, todas as noites, das 8 às 10 da noite, de segunda a sexta. É um processo intenso, terapêutico para muita gente, onde a gente se coloca a repensar nossas questões mais urgentes, mais interessantes para nós, e isso feito de modo coletivo, onde todos participam e onde eu facilito para colocar pensamentos de Friedrich Nietzsche e Michel Foucault que podem nos ajudar a repensar nós mesmos e o mundo em que vivemos, os legados de pensamento, de modo de vida que nos atravessam e como repensar aquilo que nos traz problemas e como afirmar aquilo que pode ser caminhos interessantes para nós. Então, eu espero você. Inscreva-se. O link vai estar na descrição do vídeo. Qualquer pergunta também, através do site, você tem contato comigo, onde eu posso responder qualquer questão que você colocar. A gente se vê. Até!